Muito obrigada, boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. Essa é mais uma sessão da série Pauta Cultural. Hoje é a segunda edição dessa série Pauta Cultural, que é uma ação integrante do projeto Artes do Campos e Orquestra Sinfônica Jovem de Diamantina, que é coordenado pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. O projeto visa a integração da arte e da cultura nas regiões de abrangência da universidade, buscando contribuir com a formação cultural do público para a música sinfônica por meio da apreciação e do estudo musical. Hoje nós contaremos com a presença da musicista Natasha Fernandes Chibans, que é integrante da Orquestra Sinfônica Jovem de Diamantina. A temática de hoje abordará aspectos da música orquestral, com ênfase na família das cordas. A Natasha possui formação em música pela Universidade Federal de São João del Rey, é professora de violino da Orquestra Sinfônica Jovem de Diamantina. Desde já, nós já agradecemos a presença da professora Natasha na exposição de hoje aos participantes. Seria interessante que colocassem as dúvidas, os comentários, interagissem conosco no chat. E já de antemão, já vamos fazer o convite para a terceira sessão dessa programação, que contará como exista o Adalto Kleber Souza, que fará a exposição sobre a família dos metais, também da Orquestra Sinfônica Jovem de Diamantina. Então, já agradeço, Natasha, a sua participação, e que tenhamos aí todos uma boa live. Comigo? Olá, boa tarde, professora Cristiane. Boa tarde a todos que também estão nos assistindo. Inicialmente, eu já quero agradecer o convite da ProEx pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre a família de instrumentos, que é a família das cordas. Acho que é uma iniciativa muito importante, porque a maioria das pessoas talvez já viram, mesmo por um vídeo, uma orquestra, um violino, um violoncelo, né? Mas talvez até o momento não tiveram a oportunidade de conhecer a história desses instrumentos, como eles surgiram, quem são os agentes responsáveis pelas mudanças e melhorias que esses instrumentos foram adquirindo ao longo do tempo, e até mesmo como é executado os sons que saem desses instrumentos, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando essa temática para vocês. Bom, na primeira live que aconteceu com o maestro Reginaldo, ele apresentou todos os instrumentos que compõem uma orquestra, né? E como eles são subdivididos dentro dela. E ele disse, né, na live dele, que os instrumentos são divididos em famílias. E a primeira família que fica bem na frente de uma orquestra, ele mostrou lá um vídeo, né, como fica o posicionamento da orquestra, é a família das cordas, né? E essa família são instrumentos de cordas justamente porque seu sonho é produzido pela vibração de cordas, né? E são presas na extremidade do instrumento. Nessa família, no geral, ela completa, temos a presença de dois tipos de instrumentos de cordas. Os de cordas friccionadas, que são o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. E um instrumento de cordas dedilhadas, que é a harpa. Então, os instrumentos de cordas friccionadas, nós produzimos o som, né, fazendo justamente uma fricção nas cordas com a ajuda de um arco. E a harpa é um instrumento dedilhado. Então, o instrumentista toca as cordas com os dedos, né, pinçando as cordas. Na nossa orquestra, nós não temos a presença da harpa na orquestra de diamantino. Então, eu vou me limitar aqui a falar somente sobre as cordas friccionadas, porque também é um instrumento que eu toco, né, que eu domino. Então, vamos começar aqui. Então, a família das cordas, como eu disse, é culposa pelo violino, é o instrumento mais agudo da família. Pela viola, pelo violoncelo e pelo contrabaixo. Então, vamos lá, vamos começar, né? É muito importante, quando a gente vai falar sobre a história dos instrumentos, começarmos da sua origem, de fato, né? E esses instrumentos modernos que conhecemos hoje, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, eles são oriundos, né, de instrumentos bem antigos, trazidos do Oriente Médio, né, na Idade Média que esses instrumentos foram surgindo. Muitas vezes as pessoas veem os instrumentos e... mas não sabem que até chegar no formato que ele tem hoje, às vezes eles passaram por muitas transformações. Então, a gente vai começar falando sobre isso hoje. Então, o primeiro instrumento, um dos primeiros, né, que se tem registros, podem ter existido outros, né, mas que tem algum registro, é o rebabe, esse instrumento aqui, que é tocado por um arco, né? Ou seja, é tocado por um objeto que, no caso, vai friccionar as cordas. Alguns historiadores acreditam que o rebabe, ele tenha tido origem na Ásia Central e, né, e que ele tenha entrado na Europa, mais especificamente na Espanha, no século VIII, pelo norte da África. Isso são especulações, né? Ele é um instrumento muito característico da música muçulmana. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês conhecerem e ouvirem o som desse instrumento, né? Eu acho que vocês vão conseguir, assim, perceber que a sonoridade dele lembra muito a música do Oriente Médio, né, dos países muçulmanos. Vou colocar aqui agora. E aí Amém. Amém. Não sei, mas eu acho que é bem perceptível que tem um som desses lados lá do Oriente Médio, as canções religiosas, lembra muito a voz, como eles cantam nos rituais deles. E o próximo instrumento é a lira bizantina. Agora a gente tem um novo registro de um instrumento predecessor, que é esse aqui. Ele tem esse nome justamente por ter sido um instrumento característico do Império Bizantino, por isso lira bizantina. E agora nós já temos uma diferença nesse instrumento, que o tampo é de madeira, como vocês podem ver aqui, e num formato de pera. Esse aqui não parece tanto uma pera, mas tem algumas versões que parecem mais. Então esse instrumento ganha uma sonoridade um pouco mais brilhante, uma sonoridade mais clara, enquanto o rebabe tinha uma sonoridade mais escura. Vamos ouvir um pouquinho da lira bizantina? O que? O que? Amém. Vamos passar aqui. Depois a gente tem a Rebeck, né? Bom, foi um instrumento muito difundido também no período medieval. Nesse instrumento a gente pode perceber que no tampo de madeira já aparecem dois furos aqui, né? Um formato de C, assim. E a partir de agora, então, os instrumentos começam a ter uma outra capacidade de transmissão sonora, né? Por causa desses furos. Antes os instrumentos eram, os outros dois que eu mostrei, eles eram completamente fechados, né? Então o instrumento, ele não tem uma capacidade muito grande de transmissão, né? Por essa questão. Vamos ouvir um pouquinho aqui da Rebeck. 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 E aí Esse instrumento, ele deu origem a um instrumento que eu acho que vocês devem conhecer, que foi muito difundido aqui no Brasil, e ele tem o nome de Rabeca, né? Lembra? Rebeca e Rabeca, né? E ele foi muito difundido no Nordeste, né? Acho que quando nós falamos da Rabeca, logo a gente remete ao Nordeste, ao forró, né? E ela foi trazida pelos portugueses para o Brasil, né? Muitas pessoas acham que quem deu origem a Rabeca foi o violino, mas na verdade é o contrário, né? A Rabeca vem antes do violino. Então, ela é um predecessor do violino, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui da Rabeca? A Rabeca vem antes do violino. Amém. 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 Não sei se vocês perceberam, né? Os dois primeiros instrumentos que eu mostrei, eles eram tocados entre as pernas, né? Ou em cima da coça, assim, do músico. Aqui a gente vê um rabequeiro tocando com a rabeca no colo e um com a rabeca no braço, né? Inicialmente, a rabeca, eles começaram a tocar ela entre as pernas e depois começaram a utilizar no braço, né? Então, aqui a gente tem um exemplo das duas formas que pode ser tocada esse instrumento. Aí depois a gente tem a viela e agora nós temos também o que é, assim, o pontapé para começar a desenvolver mais, assim, as cordas friccionadas. Possivelmente, ela é uma variação da lira bizantina, tá? Ela surgiu na Europa por volta do século X e as vielas, elas variam de tamanho, tá? Elas não têm uma forma definida, não. Elas podem variar de forma e tamanho. Geralmente, as cabelhas do ajuste, aqui ó, ficam ou na parte da frente e na parte de trás. Essa aqui, no caso, o parafuso parece que tá na parte da frente e a cabelha tá na parte de trás, né? E elas eram dispostas em um disco plano, igual tá aqui, redondo ou em forma de folha, né? Essa aqui parece uma folhinha, no caso. E, geralmente, elas tinham cinco corpos. Vamos ouvir um pouquinho da vieira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Então, vocês puderam perceber que essa viela aí, por exemplo, é bem diferente da foto que eu mostrei, né? Ela já tinha lá onde as cravelhas ficam posicionadas, era redonda, como eu falei que poderia ser, ele estava tocando com ela no colo, então essa aí é um pouquinho maior, né? Depois da viela vem a viola da brátio, da brátio significa braço, né? Então, chegamos agora praticamente quase no ponto em que começa a ser cristalizado mesmo assim, né? O desenvolvimento desses instrumentos do ponto de vista histórico, né? Então, é um momento que a gente vai ter quase a estrutura que a gente tem hoje dos instrumentos modelos, quase. É, podemos dizer que a viola da brátio é o predecessor do violino, depois dela já vem o violino. É, e esse é um instrumento, é, justamente porque ele é colocado no braço do músico, né? É, por isso que ele tem esse nome, da brátio. Esse instrumento, ele tem o braço mais largo que o anterior, até porque ele tem mais cordas. Geralmente, ele tem sete cordas, quatro delas são afinadas como um violino, né? E mais uma corda grave. Então, são as cordas sol, ré, lá e mi. E ele tem mais uma corda ré em cima da sol, que é um pouco mais grave que a outra corda ré. E ele tem mais duas cordas fora do braço, vocês vão ver, que serviam como drones, né? Eram geralmente afinadas em oitavas, essas cordas que são fora do instrumento. As outras cordas são afinadas em quintas, e essas outras duas cordas, geralmente, afinadas em oitavas ou quartas justas. E elas serviam como uma base harmônica, sim, para as outras cordas, que produzem a melodia, né? Onde os instrumentistas colocam os dedos, né? Que é aqui na parte do braço. E aqui tem duas cordas fora, estão vendo? É como se fosse um pedal, essas duas cordas que ficam para fora do braço. E, inicialmente, esse instrumento, ele teve dois orifícios no tampo, em formato de C também, assim como os outros. E, com o tempo, o formato mudou para a forma de F. Nos violins atuais, vocês vão ver que tem esse formato de F aqui, parece um F, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui da lira da Bratio ou viola da Bratio. F. 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 Amém. 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 Vou parar aqui. Então, dá para perceber que esse instrumento tem uma capacidade de transmissão sonora bem maior, pelo formato dele, os Fs do instrumento e também a estrutura dele. Antes, por exemplo, o segundo instrumento que eu mostrei, ele era côncavo, então ele só tinha um fundo e um tampo. Esse instrumento aqui, a gente já tem um tampo na frente, um fundo atrás e uma lateral também de madeira. Então, isso tudo começa a influenciar também no som, né? O instrumento ganha mais capacidade. Você vê que é um instrumento que chega mais longe, né? O som. Vamos lá. Por último, antes da gente entrar propriamente nos instrumentos de cordas friccionadas que a gente conhece hoje, a gente tem aqui a viola da gamba, que foi um instrumento muito difundido na Europa, né? Diferentemente dos outros, ele tem indicado no braço, não sei se dá para vocês verem aqui nas fotos, ó. Então, as distâncias intervalares, né? As distâncias intervalares, né? De semitons, que essas marcações a gente chama de traste, né? Igual tem no violão, no alaúde e outros instrumentos de corda também. Como vocês podem ver na foto, eu estou mostrando um instrumento e tem quatro, né? Então, esse instrumento pode aparecer de diversas conformações, ou seja, diversas dimensões, né? Diversos tamanhos, na verdade. Então, isso afetou, obviamente, a sonoridade que os instrumentos poderiam produzir, né? E aí, de fato, que começa a ser expandida a família dos instrumentos de cordas friccionadas, né? No outro instrumento, a gente viu que foi um instrumento predecessor do violino. E agora a gente tem uma viola que até parece que uma viola de arco moderna hoje, em cima aqui um tamanho mais ou menos de um violoncelo, né? Então, podemos dizer que essa viola da gamba é o instrumento predecessor da viola de arco, né? De orquestra, do violoncelo e do contrabaixo, porque ela tem quatro versões aqui, né? Uma versão que a gente pode dizer que é um instrumento soprano, né? Mais agudo, um contra-alto, um ternor e esse maior aqui, um baixo, né? Então, é um instrumento que pode soar cada vez mais agudo ou mais grave, dependendo do tamanho dele, né? A regra é essa. Quanto menor o instrumento, mais agudo ele é. Quanto maior, mais grave. Vamos ouvir um pouquinho aqui da viola da gamba. Ah, só uma coisa. Eu falei que o outro era a lira da brátio, né? Brátio, braço. E esse aqui é viola da gamba. Gamba é perna, né? Então, é um instrumento que fica apoiado entre as pernas, tá? E a viola da gamba, vocês viram. A outra moça, ela tava tocando com ela em cima do ombro, né? Já como a gente toca o violino. Só que, inicialmente, ela era tocada da forma que o rabequeiro coloca, por exemplo, no braço, né? Só que ali, aí depois o instrumento subiu, passou pro ombro. Eu coloquei um vídeo de uma mulher que já tava tocando com ele no ombro. Mas antes ele era tocado no braço, tá bom? Vamos ouvir um vídeo aqui, então, da viola da gamba. E aí 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 Então, só a fim de curiosidade, eu falei que ele tem trastes aqui, né? É porque esse instrumento, ele é um Ele é um instrumento sucessor, ele vem do do alaúde O alaúde é um instrumento predecessor do violão, né? O violão, vocês com certeza devem saber que tem essas casinhas aqui, né? Só que o violão é um instrumento de cordas dedilhadas, o alaúde também. Então, ele ele vem do alaúde, mas ele vem com essa informação nova de ser tocado com o arco, né? E aí Eu coloquei um outro vídeo aqui, que é um grupo tocando as quatro versões desse instrumento, né? Do menorzinho ao maior. Vamos ver aqui. E aí Amém. 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 Vamos pausar aqui. Então, a partir daqui, a gente vai começar a falar propriamente dos instrumentos que a gente conhece hoje, do violino, da viola, do violoncelo e do contrabaixo. Mas eu acho que não tem como a gente falar da história sem falar dos agentes, que são os responsáveis pelos desenvolvimentos e melhorias da capacitação de projeção sonora, das proporções estéticas que os instrumentos foram ganhando. E esses artesões, essas pessoas que construíam e faziam melhorias, concertos nos instrumentos, são os lutaios, que também podem ser chamados de luthiers. Acho que as pessoas conhecem mais essa palavra, luthier. Então, foram esses luthiers que, digamos assim, cristalizaram de fato o instrumento que nós conhecemos hoje. E assim, acho que quem gosta de música já deve ter ouvido falar de um luthier conhecido, né? Fez muitos violinos. O famoso estradivários, o famoso luthier que confeccionava os violinos mais caros. Até hoje são bem caros. Tem poucos assim, poucos modelos, né? Geralmente são instrumentos de leilão, que fica com algum músico muito renomado, assim, emprestado, né? E a gente vê exatamente o porquê desses preços, né? E dessa valorização dos instrumentos produzidos por esses luthiers antigos. Não é só o estradivários, né? Mas, em geral, esses instrumentos antigos, por que eles são caros assim? Porque foi um desenvolvimento técnico de construção que até hoje não foi superado, né? Ou seja, não existe uma maneira melhor de construir o instrumento que existe hoje. Então, esse instrumento, até o século XIX, pra cá, ele não sofreu mais mudanças, né? E a gente utiliza basicamente as mesmas proporções e os mesmos materiais até hoje, né? Aqui a gente tem, esse é o André Amati, que foi o responsável por estabelecer os atuais padrões de construção dos instrumentos da família do violino, né? Aqui a gente tem um exemplar de um violino dele. Aí já tem o formato de um violino, né? Agora a gente já reconhece como um violino. Temos aqui também o neto de André Amati, né? O Nicolô Amati. E esse aqui, ele foi o professor de luteria do Estradivário, né? Que foi o mais conhecido, assim, de todos os tempos, né? Até hoje. Por fim, aqui a gente tem o Antônio Estradivário, né? Ele foi um cara, assim, que teve uma importância na história, porque, assim, ele entregou a capacidade enorme pro instrumento. O instrumento dele é quase perfeito, né? Construção de instrumento que permitiu hoje que a gente tenha infinitas possibilidades sonoras, né? Esse instrumento, ele pode nos oferecer uma projeção sonora que os instrumentos de antigamente não podiam. E o Estradivário, tá falando aqui, né? Ele foi muito conhecido por seus instrumentos de cordas, como violino, violoncelos, violas e arpas também, né? A arpa também faz parte das cordas da orquestra, só que ela é um instrumento de dedilhado, né? Com os dedos. E ele fez cerca de 1116 instrumentos. Porque ele é tão conhecido pelos violinos. Porque desses todos aí, 960 eram violinos. Então, ele é muito conhecido por fazer violinos, né? E todo instrumento feito por ele leva o nome Estradivário, né? Estradivários, por causa do nome dele, da família Estradivário. Ou as pessoas chamam de Estrade também, né? Então, foi no período barroco, né? Por volta ali do século 17, foi um período, assim, muito importante na criação dos instrumentos que levaram a ascensão da família das cordas, né? Porque foi basicamente nesse período que os instrumentos tomaram a forma que conhecemos hoje. No entanto, né? Entre o período 17 e 19, esses instrumentos sofreram pequenas mudanças. Eles não mudaram tanto. Aqui do lado esquerdo, aqui vocês podem ver que é um violino barroco. E aqui um violino moderno, da forma como a gente vê muito hoje. Eles são muito iguais, né? E eu queria mostrar para vocês as diferenças. O que que eles têm de diferente? Deixa eu só abrir aqui um momento. Então, eles parecem muito semelhantes, mas aqui... Deixa eu voltar lá no início. Esse aqui é o barroco e aqui é o instrumento moderno. No princípio, parece igual, né? Vamos seguir. A primeira diferença, as cordas no instrumento barroco, até essa época, eram feitas de tripa de carneiro, né? E aí, ela passou a ser de metal. Então, com isso, o instrumento ganhou mais brilho, ganhou uma projeção um pouco maior, né? O cavalete, que é essa partezinha aqui, onde as cordas ficam apoiadas, ele também foi elevado, junto com o braço. Vocês estão vendo aqui o ângulo desse braço do violino barroco e o ângulo do braço do violino moderno. Então, ele foi elevado e o cavalete também, tá vendo? Isso também foi para aumentar a tensão das cordas, né? Essas cordas aqui em cima do violino, do violino dá mais ou menos em torno de 21 quilos só de tensão de corda em cima do instrumento. De um voloncelo, por exemplo, é mais ou menos uns 80 quilos, assim, de pressão em cima do instrumento, das cordas. Eu estou mostrando o violino, gente, mas é basicamente a mesma coisa, tá? O instrumento só é maior. A viola é um pouco maior, a violoncelo é um pouco maior. Estou puxando sardinha aqui para o meu lado porque eu toco violino, mas é basicamente a mesma coisa. Então, o violino barroco também possui uma escala um pouco maior. A escala é onde nós produzimos as notas, né? Estão vendo aqui a distância entre o cavalete, que eu falei, ó, e a escala ou espelho, né? A gente pode chamar de espelho também. Tem uma distância bem maior, né? Isso possibilitou que hoje a gente pode explorar mais agudos do instrumento, né? Não só o violino, como todos os outros. Então, a gente tem mais notas aqui para baixo, ó, mais agudas, né? Porque à medida que vai descendo aqui pelo espelho, o instrumento vai ficando mais agudo. Então, hoje a gente tem sons mais agudos que no período barroco. Isso porque também a música foi desenvolvendo, né? E o instrumento tinha que corresponder ao que os compositores queriam ouvir, né? As orquestras, por exemplo, foram crescendo de tamanho, né? Então, daí a gente já vê a necessidade do instrumento ter uma capacidade maior de produção, assim, sonora, né? O violino barroco não possui espalheira. Espalheira é um objeto que a gente coloca embaixo do violino para dar um suporte aqui no ombro para tocar. No caso, o violoncelo e o contrabaixo não têm esse suporte, né? Só o violino e a viola, porque eles são colocados no ombro e na clavícula aqui, né? Então, a espalheira encosta no ombro e aqui na clavícula. Outra diferença foi no estandarte, né? Aqui é onde as cordas ficam presas na parte de baixo aqui do instrumento. Os estandartes eram decorados para combinar com o espelho, né? E geralmente era mais quadrado do que o que se tem hoje, né? Ele possuía furos simples, né? Os furos aqui, as cordas entravam e eram amarradas por dentro desses furos. Hoje em dia, a gente tem um estandarte, tem micro afinadores, né? O violino antigo, o violoncelo antigo, não existia isso. A diferença aqui na estrutura também, né? O rabicho, ele passa aqui por baixo do instrumento e se ele soltar, o instrumento solta tudo. Todas as cordas soltam tudo, né? Então, é nessa parte aqui de baixo que ficam presas as cordas, né? Aqui vocês podem ver um rabicho bem simples, né? Ele passava dentro do furo aqui no estandarte e aqui a gente já tem o rabicho moderno. Outra mudança foi a barra harmônica. Mais para frente eu vou mostrar todas essas partes do violino e explicar para que funciona cada uma delas, né? Aqui a gente tem a barra harmônica que fica dentro do instrumento. Aqui tem um violino que está só com o tampo, né? Não está montado. Então, antes a barra harmônica era mais curta e mais fina. Hoje a barra harmônica, aqui ó, tá vendo? Ela é mais grossinha aqui e ela tem alguns centímetros a mais que a barroca. O violino moderno é tocado com afinação 440 hertz, né? Ou 442 hertz. E já o barroco, ele foi lançado meio tom abaixo desse padrão, assim. Por volta do século 20, assim. Antigamente também não existia uma padronização na postura, né? Na forma como os músicos tocavam. Hoje a gente já tem uma padronização. E outra coisa que foi mudando também foram os arcos, né? Que nós utilizamos para friccionar essas cordas. Antes o arco, até esse aqui ó, esse aqui, a gente pode ver que eles eram mais côncavos, ó. Tinha uma ponta alongada, os arcos. Por exemplo, o arco que a gente usa hoje é esse último aqui. Viote, né? Foi um violinista que fez essa última versão aqui do arco. Aí ele tem uma curvatura um pouquinho ao contrário, né? Então, agora a gente já tem uma curvatura convexa aqui, né? Antes era côncavo e agora a gente tem uma curvatura mais convexa. Isso também possibilita colocar mais peso do arco no instrumento, né? E consecutivamente tirar mais som do instrumento. Então, são essas as modificações do instrumento. A outra coisa que eu não falei é que aqui também a gente tem esse objeto aqui em cima que chama queixeira, né? Que a gente acomoda a mandíbula aqui, a lateral do rosto aqui em cima do instrumento, né? Que ele serve tanto para dar mais conforto ao músico, né? Para encaixar melhor o rosto no instrumento e também para proteger a madeira, né? Do contato assim próximo do rosto. Aí aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre as partes dos instrumentos. De maneira geral, todos os instrumentos de cordas, todos eles têm todas essas mesmas partes. A única diferença é que eles ficam maiores, né? E tem uma outra diferencinha também que depois eu vou mostrar. Então, de cima para baixo aqui, vamos começar. Aqui a gente tem a voluta, que é essa voltinha aqui do instrumento, bonitinha. Aí aqui, ó, a gente tem a caixa das cravelhas. E essas aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó. São as cravelhas, que são onde as cordas são colocadas na parte superior do instrumento, né? No violino nós temos a corda sol, ré, lá e mi. Aí aqui a gente tem o espelho ou escala, né? Onde são produzidas as notas do instrumento. Aqui a gente tem o corpo do instrumento, né? O tampo de cima, tem o tampo de baixo. E a gente tem o tampo aqui lateral, né? Algumas pessoas chamam de costelas, igual tá escrito aqui, não sei se dá pra ler. Costelas. Aí a gente tem o cabalete, as cordas ficam apoiadas em cima do cabalete. Aqui o estandarte, é a parte que fica embaixo do instrumento, né? As cordas ficam presas aqui no estandarte. Aqui, como eu disse, os furos foram transformados de C para F, né? Dentro do instrumento a gente tem a barra harmônica. Alguns reforços aqui, para o instrumento não ceder, né? E aqui é só um enfeite, um filete, essa parte aqui. Muitas pessoas acham que esse filete aqui, ele é desenhado, né? Na verdade, é um filetinho de madeira bem fininho, que é encaixado aqui na lateral toda do instrumento. Toda nessa lateral assim, acompanhando a forma do instrumento. E aqui dentro a gente tem a parte mais importante do instrumento, que é a alma. Então, os instrumentos de corda, eles são instrumentos que têm alma, né? Então, agora eu vou explicar mais ou menos como que funciona o som, como a gente emite o som nesse instrumento, né? Então, como eu disse, é um instrumento de corda friccionado, então a gente utiliza o arco para friccionar as cordas. O arco passa na corda. As cordas, eu disse que elas estão em cima do cavalete, né? Então, esse cavalete, ele vibra, a corda vibra, o cavalete vibra. O cavalete, ele está apoiado em cima do tampo do instrumento. Então, o tampo do instrumento vibra. E essa vibração percorre todo o instrumento e sai pelo F de forma amplificada, né? Então, a partir do momento que o instrumento ganha um furo nele, né? Uma perfuração, ele tem a capacidade de transmitir mais som, né? Porque ele tem uma caixa aqui sonora, né? Assim como o violão e outros instrumentos. E aí, qual que é a função da alma, né? Porque o violente tem alma. Além dela ser tipo um cálciozinho, assim, né? Para o instrumento não ceder, para essa tampa aqui de cima não ceder, porque tem mais ou menos 22 quilos, como eu disse, de pressão das cordas em cima do instrumento. Então, essa alma, ela fica solta, ela entra... Depois que o Luthier faz o instrumento, aí ele tem um garfinho aqui, chama garfo de alma. Ele coloca a alma no instrumento por dentro aqui do F, né? Então, recomendo, por exemplo, ah, minha alma caiu. Quando a alma pode, ela pode cair dentro do instrumento, né? Recomenda-se que a gente afrouxe as cordas, né? Para o instrumento não continuar recebendo aquela tensão das cordas e não ceder. Então, essa é uma função da alma. E, juntamente com a barra harmônica, ela tem uma outra função, que é distribuir melhor o som dentro desse instrumento, né? Por quê? Ela fica conectada no tampo de cima. Ela é uma madeirinha bem pequenininha que fica cilíndrica, né? Fica conectada em cima, no tampo de cima e no tampo de baixo. Então, ela... A vibração que o tampo de cima ganha, né? Com a corda que vibra, o cavalete que vibra, ela passa essa vibração para o tampo de trás, que é esse aqui. Tá? E ela fica estrategicamente apoiada mais para perto das cordas mais agudas, que são essas duas. E a barra harmônica que fica dentro do instrumento, ela fica mais estrategicamente posicionada dentro do instrumento, mais perto das cordas mais graves, né? Então, o instrumento, ele ganha assim... Ele funciona por igual. As cordas mais agudas não vão soar mais que as mais graves, porque as cordas mais graves ficam entre a barra harmônica e as agudas entre a alma. A única diferença que tem aqui do violino e da viola... No caso, esse aqui tá sem a queixeira, né? Mas finge que tem uma queixeira aqui. A única diferença, as duas únicas diferenças é que o violoncelo não tem queixeira, porque a gente não coloca ele no pescoço, obviamente, porque ele é muito grande. Então, ele tem esse objeto aqui de metal que chama espigão, que é para apoiar no chão, né? Antigamente, não sei se vocês perceberam lá nos vídeos, na viola da gamba, né? O instrumentista segurava o instrumento abraçando assim com as pernas mesmo, né? Aí, a partir desse ponto da evolução do instrumento, esse aqui é um violoncelo moderno, ele ganhou o espigão para ser apoiado no chão, né? Então, a diferença entre os instrumentos é somente essa. Então, agora eu queria mostrar para vocês um pouco da sonoridade do violino, um pouco da sonoridade da viola, do violoncelo e do contrabaixo. Como ele disse no início da live, a partir do momento que o instrumento vai crescendo, ele é mais grave. Então, o violino é o somente mais agudo dessa família, né? A viola, a gente pode dizer que ela tem um som, assim, médio e o violoncelo e o contrabaixo, um som mais grave. Então, vamos ouvir agora o violino. O-locai이 O-olcai 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 Amém. Então esse aí é o violino, vocês podem ver que ela está tocando um instrumento moderno, ela usa espalheira, ela usa o arco moderno, vamos ouvir a viola agora. Amém. Amém. Então essa viola, ela é uma oitava mais grave que o violino, ela é um instrumento um pouquinho maior, então o violino ele tem as cordas, a primeira corda do violino aqui, sol, ré, lá e mi. Na viola é dó, sol, ré e lá, então ele não tem a corda mi, né, que é a nossa corda mais aguda. Então vamos ouvir agora um pouquinho do violão seco. A viola é dó, sol, ré, lá, então ele não tem a corda, então ele não tem a corda. A viola é dó, sol, ré, lá, então ele não tem a corda, então ele não tem a corda. A viola é dó, sol, ré, lá, então ele não tem a corda, então ele não tem a corda. A viola é dó, sol, ré, lá, então ele não tem a corda. A viola é dó, sol, ré, lá, então ele não tem a corda. A viola é dó, sol, ré, lá, então ele não tem a corda. Então daqui pra cá, né, então daqui pra cá, ele tem a corda, é, corda dó, sol, ré e lá também, só que ele é maior, então ele é mais grave. Então vamos ver agora o contrabaixo. Opa. Quando a gente não escuta o contrabaixo, vou colocar aqui pra vocês uma sinfonia do Mahler, e é uma sinfonia pra uma orquestra bem grande, né, muitas cordas, muitos instrumentos, só que ele fez um andamento dessa sinfonia, um movimento somente pras cordas. Então, vou colocar aqui, enquanto eu vou trazer o vídeo do violoncelo, vocês vão ouvindo aqui o vídeo das cordas completas. Opa. 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 Amém. 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 Então, agora, vamos ouvir aqui o vídeo do contrabaixo. Amém. 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 Então, a gente pôde perceber que o contrabaixo é um pouco mais grave, muito mais grave, né, que o violoncelo. E ele tem as mesmas cordas do violino, só que mais graves, né, e então cordas sol, ré, lá e mi, só que o instrumento mais grave. Ele, o músico que tava tocando, né, teve momentos assim que tinha um som, né, parecido com o violoncelo, então é um instrumento que quando chega no agudo tem um som bem parecido, assim, com o violoncelo. E o violoncelo, as notas bem graves, assim, chega a soar, assim, como um contrabaixo, né, bem grave. E a título de curiosidade, né, eu queria mostrar pra vocês uma orquestra barroca, né, uma orquestra atual de cordas que toca com instrumentos antigos, né, instrumentos barrocos. Então, vamos ver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Então, nós chamamos essa apresentação de historicamente informada. São músicos que tocam como os instrumentistas provavelmente nessa época deviam tocar. Então, eles usam o instrumento da época. Assim, são instrumentos que provavelmente são feitos nos dias de hoje, mas com as características que eram feitos nos instrumentos barrocos. Então, vocês podem ver que os violinos não tinham queixeira, a distância entre o cavalete aqui e a escala era maior. Aqui também tem um instrumento predecessor do piano, o cravo. Ao lado aqui tinha um instrumento predecessor do violão também. Os violoncelos aqui, eles estavam tocando com o instrumento entre as coxas. O instrumento não estava encostado no chão. Então, a gente chama isso de apresentação historicamente informada. Eles tocam nos dias de hoje com os instrumentos, com questões musicais também, a interpretação, a questão da interpretação da música, de como deveria ser na época. Geralmente, eles usam a versão que o próprio compositor deixou, exatamente como ele escreveu. Porque ao longo do tempo, um compositor deixa uma obra e os músicos vão fazendo algumas modificações de como se tocar alguns músicos. Então, eles tocavam a música exatamente como era escrita. E também, no período barroco, tinha muito improviso. Então, tem momentos que a solista, essa moça aqui, ela fazia improvisos dentro da obra. Que hoje em dia, quando a gente não toca com essa historicamente informada, a gente toca sem esses improvisos. Mas isso era muito comum no período barroco, esses improvisos. Então, é isso. Muito obrigada. Estou muito feliz, novamente, pela oportunidade de falar aqui para vocês um pouco da família das cordas. A história dos instrumentos. Porque eu mesma, quando era nova, eu via o violino e não imaginava que tinha tanta história assim, por trás desse instrumento, né? Então, eu acho que a gente vê até com os outros olhos, assim, a música, né? Quando a gente sabe a história. A gente vê o instrumento com outros olhos. Quando a gente sabe a história que tem por trás daquilo. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse universo das cordas. Muito obrigada, Cristiane, pelo convite. Nós que agradecemos, Natasha. Eu percebi que temos um comentário aqui, né? Que quando ouviu, possivelmente, a Rebeque, que levou para a era medieval, né? Do instrumento e a música que a gente estava tocando, né? Que ele remeteu lá àquele tempo condizente, né? Com o instrumento e com a música que a gente estava tocando. E isso também me fez pensar. E aí você ilustrou também com esse vídeo da orquestra barroca, que pode haver também instrumentos, claro, né? Isso que mais acontece, instrumentos atuais que tocam músicas de tempos mais antigos, né? E ao contrário também pode... E também de termos instrumentos que são atuais, mas que com toda a estrutura do que eram os antigos, né? Estou tocando músicas daquela época. E essas conformações também, né? Bastante interessante. E quando eles... A questão da afinação, né? O que você comentou dos 440 hertz e os antigos são meio tom abaixo. Aí eles têm todos que igualar esse registro, não é? Sim. Essas orquestras que tocam músicas historicamente formadas, elas tocam no registro que era tocado nesse período. Então, todos os instrumentistas deixam afinação naquele resto, assim. Ah, e tem a curiosidade, né? Quando você comentou do famoso, do Estradivário, né? Querendo saber qual que é o valor de um instrumento atual. Estradivário... Bicho! Ele pode ser muito caro e muito, muito mais caro. Ele é caro de todo jeito. Não tem Estradivário barato. É muito impresso, né? Ou ele é muito, muito, muito caro, ou ele é muito, 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 muito caro. Então, tem Estradivário de 3 milhões, 10 bilhões, 1 milhão. São muito caros. São preciosidades, né? E sim, muito poucas que existem hoje em dia, né? Assim, instrumentos Estradivários. O que a gente tem muito hoje, que é comum, os luthiers de hoje em dia, eles fazem cópias. O meu instrumento é uma cópia de um modelo Estradivário. Então, hoje em dia, muitos violinistas e tem instrumentos muito bons. Porque é uma cópia por quê? Porque o luthier hoje usa o molde exatamente de como era o instrumento. Às vezes, eles copiam exatamente um modelo de instrumento, assim, de algum luthier famoso, né? Do Estradivário. Tem também o Guarnieri. Eu falei do Estradivário porque todo mundo, acho que, em algum momento, já ouviu esse nome. Mas tem uma outra família também, nessa época, muito importante, que era a família Guarnieri, né? Também tem instrumentos muito caros. E a família Amati, né? Que foi a primeira, assim. Instrumentos muito caros. E raros. O que faz os arcos resistentes para não arrebentar no momento do espetáculo? E de que material é feito? Ele pode arrebentar. Já vi vídeos, acontece. Mas, geralmente, ele é muito bem feito, né? Para isso não acontecer. E a partir de um tempo, eu não me lembro agora de cabeça qual o período da história, assim, o arco, ele começou... Os fios do arco, ele passou a ser de crina. Crina de animal, crina de cavalo, né? O rabo, assim, do cavalo. E tem até uma história, assim, que os... Quem faz violino chama... Essa informação é legal também. Chama luthier, né? Luthier. E quem faz arco chama archetier, né? Então, os archetieres brincam, assim, que tem que ser um cavalo macho, né? Porque ele não mija para trás, assim, e não pega no rabo do cavalo. Não pode ser um cavalo firme, né? Para ter a crina boa. Eles brincam com isso, assim. Então, é crina de cavalo. Mas tem muitos violinos por aí que usam uma fibra sintética, né? Que não é boa. Mas tem muito. O que funciona melhor é a crina de cavalo. É que não são nada veganos esses instrumentos, né? É. Isso. E de madeira, né? A crina de cavalo e o instrumento... E tem um parafusozinho lá embaixo que a gente tensiona a crina ou a frosta, né? Que é de metal. Mas ele é basicamente de madeira e de crina de cavalo. E essa questão do número de cordas dos instrumentos, na evolução do número de cordas, teve essa variação? Isso também foi... É uma questão da... Tem a ver com o melhor desempenho do instrumento? Qual que é a sua... Que seria a sua opinião? Porque, por exemplo, qual que foi a lira que tinha aquelas duas cordas? Que serviam como um pedal que você comentou, né? Que agora, por exemplo, os atuais são quatro cordas, não é? É. Hoje, todos os instrumentos da família... Não. O contrabaixo... Tem contrabaixo de cinco cordas. Tem violoncelo de cinco cordas. Mas, assim, geralmente, os quatro têm quatro cordas. Usa-se muito contrabaixo de cinco cordas. Em orquestra, usa-se muito, assim. Mas, então, foi exatamente pela... Acho que tudo vai caminhando junto, né? Os instrumentos foram avançando, os compositores foram avançando na composição, as orquestras foram dobrando de tamanho, as músicas precisavam de... De, assim, como o Reginaldo até falou na live dele, que os teatros foram crescendo, né? Foram mudando, assim, a estrutura. Então, antes fazia-se ao ar livre. Depois, tinha momentos que os músicos ficavam no fosso, né? Assim, na parte de baixo do teatro. Aí a orquestra passou para cima do palco. Então, as músicas foram... Cada vez tomando proporções bem maiores, assim, a partir do período romântico, né? Ainda no período clássico, né? A orquestra era bem menor, né? E não tinha todos os instrumentos. A partir do período romântico, assim, a orquestra cresceu de tamanho, assim, mais que o dobro, assim, talvez, né? Da orquestra. Então, os instrumentos precisavam projetar mais, né? Por exemplo, as cordas, elas ficam estrategicamente posicionadas na frente da orquestra, porque um instrumento de metal projeta mais. Mas imagine se os instrumentos não tivessem a projeção que tem hoje. Não ia adiantar só ficar na frente. Ia ter que ter um abafador para todos os outros instrumentos, né? Então, duplicou, triplicou o número de números de cordas na frente. É o maior naipe de uma orquestra moderna, que algumas sinfonias aí precisam de muitos... E acho que o Reginaldo até mostrou a quantidade, mais de 20 violinos, oito contrabaixos, né? Então, assim, mesmo com a melhora do instrumento, precisa de muito músico para fazer as cordas aparecerem, assim. Numa orquestra tem três trombonas, por exemplo. E olha o tanto de corda, né? Então, já é um instrumento que não tem a capacidade de projeção como outros, né? Então, eu acho que esses avanços foram necessários, né? O instrumento, por exemplo, o barroco, a corda de tripla, ela soa muito menos, muito menos que a corda de aço, né? Que a gente usa hoje. Eu acho que, para finalizar, qual que é a... Uma pergunta aqui sobre você, Natasha. Qual que é a sua atuação lá na orquestra? Você é professora, né? Da Orquestra Sinfônica Jovem Diamantina. E aí, então, quais são as suas atividades na orquestra? Então, na verdade, eu não sou professora na orquestra. Eu sou monitora, né? Porque a gente vai até começar um projeto lá de começar com alunos do zero para crescer a família das cordas, né? Então, nós vamos formar crianças do zero em violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Mas eu até dou aula na orquestra porque eu vejo que é a necessidade, né? Alguns músicos lá ainda estão na fase, assim, estudantil. Mas o meu cargo lá é... Eu sou espala e monitora. Então, eu faço os ensaios de naipe. Ensaio de naipe tem... A gente ensaia o ensaio geral com a orquestra inteira e uma vez na semana os monitores ensaiam com o seu naipe. Então, o meu naipe é de cordas e eu ensaio com todos os instrumentos de cordas. O naipe de madeiras ensaio com instrumentos de madeiras, metais e por aí vai, sabe? Então, essa é a minha função lá, por enquanto. E esse projeto está vindo. Então, a gente vai começar a dar aula mesmo e formar crianças, né? Na escola lá, Francisco Nunes, né? Que é a sede da orquestra. Excelente. Nossa, bom. Muito bom saber e desejo muito sucesso aí para o crescimento da orquestra e para a formação de mais pessoas, né? Que estão na cidade que é tão musical e tem tanto a oferecer nesse aspecto. Eu acho que essa iniciativa, né? De trazer a universidade para perto, por exemplo, é muito importante, né? Eu tenho muitos estudantes, não só da universidade, mas tem muita gente que não sabe que Diamantina tem uma orquestra, né? Por exemplo. Então, já é uma forma de mostrar esse trabalho, né? Que acontece aqui em Diamantina. E quem está aqui na live, eu convido a ir lá a conhecer a orquestra. Nós ensaiamos nas terças e nas sextas-feiras. A gente tem concertos geralmente uma vez ao mês. Convido vocês a irem assistir a orquestra também e ir lá conhecer um pouco mais desse trabalho, né? E a gente está sempre aberto a receber músicos também para tocar com a gente. Não sei se tem alguém na live que toca, que quer aprender e um dia entrar para a orquestra. Talvez você se apaixonou pelo violino, pela viola, pelo violoncelo, né? E um dia, se quiser tocar com a gente, quem sabe? Ai, que ótimo! Eu gostaria, então, de agradecer à Natasha por essa oportunidade. Teremos mais uma sessão com a Natasha durante o ano, né? Nesse projeto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Diamantina, que é a série Pauta Cultural. E eu já a convido para a próxima, né? Que vai ser realizada no dia 23 de maio, numa segunda-feira. Também nesse horário às 15 horas. com o responsável pelo naipe dos metais, né? Que é o Adalto Kleber Souza. Então, nós vamos continuar. Esse é um projeto que tem as suas ações das lives mensais. Com essa parceria que está sendo muito enriquecedora para a nossa universidade. A parceria com a Prefeitura Municipal de Diamantina. Então, gostaria de agradecer. e agradecer também ao nosso estagiário de CENTE aqui da UFVJM, o Vitor Manuel Azevedo Soares, que está nos acompanhando aqui em off, né? Porque está fazendo a transição. E tem todo um trabalho aí, né? Nos bastidores. Muito obrigada, Vitor. E a todos que estiveram, né? Estão até agora conosco nesse momento da live. E a participação de todos. e nós encontremos nas próximas também. E com a Natasha vai ter ainda mais uma. Então, a gente ainda se vê durante esse projeto ainda desse ano. Então, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigado.